Olá canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos dar dicas caseiras contra a infecção ocular em cães. Os cães que são animais do ar livre são suscetíveis a infecções. Infecções oculares em particular precisam de ser tratadas de formas adequadas. Se não forem tratadas isso pode levar a várias complicações e até mesmo a cegueira. Naturalmente a melhor coisa a fazer é levar o seu cão ao veterinário a fim de excluir qualquer lesão grave, especialmente se o seu cão sofreu algum trauma. A primeira medida a ser tomada é distinguir os sinais de infecção. A primeira coisa que vem na sua notificação é um cão que está constantemente coçando os olhos. Os cães podem tentar coçar ou esfregar os olhos contra alguma superfície também. Qualquer descarga, seja aguada ou colorida, é uma infecção segura de perigo. Note qualquer alteração na aparência dos olhos, se é avermelhado, inchado, maior, encolhido, caído ou vago, que chame a sua atenção. Em alguns casos os olhos do cão podem parecer normais, sem qualquer descarga de acompanhamento. Mas se o cão não permite que você toque na área ao redor dos olhos, isso significa que há algum problema. Estrabismo, nebulosidade e incapacidade de abrir os olhos também podem ser indícios de uma infecção ocular em seu cão. No caso de detectar pus escorrendo para fora do olho, deve garantir que você mantenha-o para imediatamente atenção médica, pois indica lesão interna grave. Além disso, qualquer problema no olho que é resultado do trauma precisa ser tratado o mais rapidamente possível em um médico veterinário especializado. Tratamentos de infecções oculares em cães É perturbador para nós, donos de animais, ver o que o nosso animalzinho de estimação está em perigo. Na maioria dos casos, os proprietários optam por levar o seu cão ao veterinário no primeiro sinal de uma infecção nos olhos. E é a coisa mais sábia para pessoas experientes a fazer. Além disso, o seu cão parece estar com dor severa ou desconforto. Há determinados remédios caseiros que podem ser experimentados nas fases iniciais da infecção e que podem reduzir o desconforto e aliviar os sintomas da infecção também. A primeira coisa que você precisa fazer é lavar os olhos infectados do seu cão com água salina. Misture uma colher de chá de sal em meio copo de água mineral morna. Mexa bem e muito gentilmente respingue esta água sobre os olhos do cão com uma bola de algodão limpa ou uma gaze limpa. Prepare um chá de camomila e desfriar completamente. Mole um algodão no chá e limpe os olhos do seu cão. Você pode também fazer uma lavagem à base de plantas, que também pode trazer alívio em alguns casos. Prepare um colírio para os olhos de erva, para o seu cão. Misture em partes iguais a erva de calêndula ou camomila. Use um contra gotas para derramar a solução nos olhos do seu cão três vezes ao dia. A solução acima não devem ser continuadas por mais de três dias. Se você não ver qualquer melhoria no estado do olho do seu cão, consulte o seu veterinário para o tratamento médico sem qualquer atraso. Certifique-se de que seu cão não vá passar a patinha nos olhos infectados. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo informativo de caspetes do canal da Kikinha Arteira, feito especialmente a você. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-os nas suas redes sociais. E não esqueça de deixar um joinha positivo para nos ajudar na divulgação do vídeo. Faça sua inscrição e venha fazer parte da nossa grande família. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã.